Olá, meu nome é Alves de Oliveira e eu fui o ganhador do concurso para Innovation Man do Brasil. Esse concurso foi feito em uma plataforma de inovação aberta e para participar desse concurso eu tive que criar uma apresentação inovadora para expor por que eu poderia ser o Innovation Man do Brasil. E o que eu fiz foi um vídeo para expor minhas qualidades e junto eu mandei uma série de sugestões para o evento e para a plataforma de inovação aberta da futura que é a Campus Labs. O que eu espero, trabalhando aqui, é poder multiplicar essa possibilidade das pessoas interagirem e juntas criarem a inovação, que é esse processo justamente de choque de ideias e a viabilidade de alguma nova ideia que as pessoas têm. O Innovation Man precisa fazer a ligação entre a área comercial, a área de negócios e a área de sistemas. Quer dizer, desde a identificação da viabilidade de alguma ideia, desde a formatação de um desafio, de um projeto para que as pessoas possam participar e também a parte comercial oferecendo isso para as empresas e poder solucionar problemas. Eu acho que a inovação vem de propostas inovadoras, mas principalmente do choque entre ideias, o choque entre essas propostas inovadoras. A plataforma da Campus Labs, ela permite isso e ela é uma ferramenta fantástica para viabilizar uma inovação aberta com uma interação desse tipo. Ali você tem uma plataforma com mais de 150 mil talentos, são campuseiros, são pessoas antenadas, são pessoas muito competentes, muito talentosas. É o famoso pensar fora da caixa. As empresas buscarem soluções fora do escopo de trabalho delas, fora dos problemas delas, com um público que não está preocupado com os problemas que tem dentro da empresa, que está vendo a empresa de fora. E eu acho que por isso é tão legal.